6h46, a gente muda de assunto agora para falar sobre os radares, viu gente? Atenção aos condutores, porque os radares que foram instalados em ruas e avenidas aqui de Três Lagoas já estão ligados, tá? Já estão funcionando, mas ainda não estão aplicando multas. A reportagem é do Israel Espíndola. Nesta semana, os radares que foram instalados para controlar a velocidade em vias públicas de Três Lagoas entraram em atividade. Neste primeiro momento, os radares funcionam em caráter educativo. O condutor que transitará acima da velocidade permitida, que é de 40 km por hora, será notificado pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. A instalação deste equipamento foi autorizado pela Prefeitura de Três Lagoas na tentativa de diminuir o número de acidentes de trânsito registrados no município. Após estudos feitos, os radares foram instalados nas seguintes vias. Na rua Custódio Andrius, próximo do Estádio da Aden, local onde ocorrem torneios frequentes, inclusive com a presença de atletas paralímpicos. Avenida Rosário Congro, na Baixada do Alvorada, próximo ao DETRAN, onde o fluxo de usuários daquele local é constante. Na rua Maria Guilhermino Esteves, próximo da Banda Marcial, fluxo de crianças e adolescentes é frequente. Avenida Elvírio Mário Mancini, próximo do numeral 1685, onde há uma escola, com grande fluxo diariamente de pais e crianças. Na Avenida Elvírio Mário Mancini, próximo do Fórum. Na Avenida Aldair Rosa Oliveira, próximo do Centro Poliesportivo, onde há um alto fluxo de crianças e jovens que usufruem do ginásio poliesportivo diariamente. Na Avenida Olinto Mancini, próximo à Clínica da Mulher, local de bastante movimento por usuários da clínica, como gestantes. E na Avenida Egiditomé, próximo do Jupiá, local de constante fluxo de caminhão, onde ocorrem vários acidentes que, por vez, até com vítimas fatais. E na Avenida Jamil Jorge Salomão, próximo do Balneário, onde o fluxo de usuários diários com o intuito de redução de velocidade por ser um local afastado da cidade e evitar acidentes por excesso de velocidade. E vale pontuar que os radares são de responsabilidade do governo de Estado. E nesta fase, os radares estarão em atividade de caráter educativo. Após o período educativo que termina no dia 9 de outubro, os motoristas que não respeitarem o limite da via serão multados. O valor da multa por excesso de velocidade depende do quanto o motorista exceder o limite de velocidade permitido para a via. A classificação da infração e a pontuação na CNH são as seguintes. Até 20% acima do limite. Infração média com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. De 20% a 50% acima do limite. Infração grave com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Acima do 50% do limite. Infração gravíssima com multa de R$ 880,41 e 7 pontos na CNH. Além da multa, o motorista pode ter o direito de dirigir suspenso por até 8 meses, dependendo da reincidência. O motorista pode recorrer da multa se achar que a atuação foi indevida ou irregular. Os equipamentos foram testados e aprovados pela Agência Estadual de Metrologia, o órgão ligado ao Inmetro. Na semana passada, os técnicos do Inmetro realizaram vários testes para aferir a precisão de velocidade que é captada pelo equipamento eletrônico. E todos foram aprovados pelo Inmetro.